Ah, então você quer conhecer uma pergunta por dia? Bom, esse livro aqui é um diário, mas ele não é um diário. Porque ao contrário de você ficar escrevendo, querido diário, hoje eu fui pra casa da vovó comer bolos e etc e tal, ele é que vai te perguntar o que você fez hoje. E aí você vai responder com uma frase curta, né, de até umas três linhas, mais ou menos. Só que amanhã o seu querido diário vai te fazer outra pergunta, tipo, qual é a roupa mais antiga que você tem no seu guarda-roupa? Ou qual foi a última refeição que você teve? Ou qual é o próximo livro que você pretende ler? E esse carinha aqui vai te perseguir durante cinco anos. Que conforme você for preenchendo ele ano a ano, você vai conseguir perceber as coisas que mudaram pra você. A sua melhor amiga do ano passado pode não ser a sua melhor amiga hoje e pode não vir a ser a sua melhor amiga no ano que vem. Isso é verdade, gente. True story. Ou você pode perceber que nada muda na sua vida, como fato de você ser uma cabeça dura. E ó, não dê desculpa pra não preencher, porque isso aqui é tão pequenininho que cabe na sua bolsa. E além de ser capa dura, tem que bater na capa, né? Capa dura, gente. Ele tem as páginas douradas. Agora que você já conhece o seu diário pelos próximos cinco anos, escolha outro livro para lhe acompanhar junto nessa jornada. E aí E aí